Notificações, intimações. Todo mundo está sujeito a receber comunicações como essas, que vão de dívidas até questões trabalhistas. Mas como reagir quando um documento desses chegar, seja pelas mãos de um carteiro ou por um oficial de justiça? Quais são os direitos e deveres? É o que nós vamos tentar explicar agora no quadro Direito em Pauta, ao vivo, na entrevista com o advogado Richard Decker. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, obrigado. Eu falo tentar porque é meio de complicado mesmo. Tem notificação, intimação e citação. Conceitue para a gente, inicialmente, essas três situações. A citação é um ato formal, praticado dentro de um processo, em que o juiz convoca parte ou interessado para fazer parte daquele processo. E a partir do momento que a citação é concluída, abre-se o prazo para ela poder apresentar defesa ou se manifestar a respeito daquilo que o autor disse na petição inicial. Notificação. A notificação, ela é um ato formal também, que resguarda e salvaguarda direitos, mas também é uma forma de você provar que a pessoa recebeu determinado conteúdo ou o teor de um determinado documento. E a intimação? A intimação é um ato processual ou mesmo de uma outra autoridade, chamando você para praticar ou deixar de fazer uma determinada ação, ou mesmo para que você vá lá comparecer perante aquela autoridade para prestar algum depoimento, algum esclarecimento. São instrumentos utilizados pelo Poder Judiciário, os três? Pelo Poder Judiciário, pela polícia, são atos de convocações. Só resumindo então, desses três, o que a pessoa tem que comparecer no caso da intimação? Citação e intimação. A citação você comparece ao processo, e intimação muitas vezes você vai ali para uma audiência de conciliação, uma audiência de instrução. Quando o senhor fala citação tem que comparecer no processo, é apresentando algum documento, o advogado fazendo algum acréscimo, alguma questão assim, não é a pessoa indo ao fórum, por exemplo, ou a delegacia, que é diferente no caso da intimação, aí é presencial no caso da intimação, é isso? Sim, a citação se dá, o comparecimento da parte se dá através do advogado, né? Cartórios também utilizam desses expedientes, notificação, intimação e citação? Sim, se utilizam, um dos principais é a notificação, né? A notificação cartorária, inclusive, ela possui fé pública, então, em determinados casos, recomenda-se que faça a notificação via cartório. Poderes públicos, uma prefeitura, governo do estado, um órgão federal, pode utilizar também desses instrumentos? Sim, se utiliza as leis, elas determinam qual é o ato a ser praticado por aquela autoridade, podendo ser uma intimação, pode ser uma notificação. Agora, a pessoa, por exemplo, foi intimada e não compareceu, seja a delegacia ou o fórum da comarca, quais são as consequências? Ela pode sofrer alguma sanção, como uma multa, por exemplo, mas, principalmente, a perda de algum prazo, porque, geralmente, notificação, citação e intimação está relacionado a algum prazo, a alguma coisa, a algum ato que a parte deve praticar. A pessoa pode ser conduzida coercitivamente, ou seja, ser levada pela polícia, se ela foi intimada e não compareceu a uma audiência, por exemplo? Pode. Testemunha, ela pode ser levada. A parte, em alguns casos, pode ocorrer isso, quando o juiz percebe, a autoridade percebe que ela está se esquivando ou tentando fugir daquela responsabilidade ou daquele chamamento. As comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, também utilizam desses instrumentos? Sim. Sim, se utilizam. E aí, inclusive, tem o poder de polícia também, podem fazer intimação de algum depoente também? Tem. Tem, e é por isso que, muitas vezes, nós vemos os advogados impetrando habeas corpus, né? Para que a pessoa possa ter o direito de permanecer, por exemplo, calada. Ela vai? Ela vai, mas fica calada. Está presente, mas fica calada. Exato. E o direito, o Estado Democrático de Direito, dá essa guarida para a pessoa? Dá, porque a pessoa, ela poderá falar no momento oportuno, que geralmente é a defesa que ela vai apresentar, né? Agora, empresas, iniciativa privada, pode também, elas podem utilizar desses instrumentos? Notificação, citação, intimação, ou de algum deles, ou não? Não é o caso? Qualquer pessoa pode utilizar-se da notificação. Como eu disse anteriormente, algumas situações recomendam-se fazer pela via do cartório, porque o cartório, ele tem fé pública. Mas nada impede que você mesmo faça uma notificação, enviando com carta, com AR, para que você possa provar que foi entregue naquele endereço e que a pessoa recebeu aquela informação. Bancos também podem utilizar esses instrumentos? Podem. A notificação geralmente é usada, né? No meio empresarial. Agora, vamos imaginar uma situação. A pessoa recebe um desses documentos em casa. Vamos pegar o caso dos bancos, por exemplo, que é o que mais, é mais recorrente. As pessoas, às vezes, não estão devendo ao banco, ou é uma dívida criada injustamente, e a pessoa sabe, enquanto consumidor bancário, que ela não tem aquela dívida e ela recebeu essa comunicação. Qual que é o direito dela? O que ela tem que fazer? Ela tem que procurar um advogado, um defensor público, ir ao PROCON, ou entrar em contato com a ouvidoria do banco? O que ela tem que fazer? Recomenda-se sempre procurar um advogado, porque, como dito, geralmente está vinculado a algum prazo, e a pessoa pode também responder aquela notificação. Então, ela procurando um advogado, o advogado vai orientá-la, ele mesmo fará a resposta de acordo com aquilo que ela colocar para ele, e é a maneira mais segura, né? Agora, nunca pode, a gente não pode ignorar essas comunicações, né? A gente não pode fingir que não recebeu, porque aí pode ter algum prejuízo, né? Com certeza. Algumas pessoas, equivocadamente, pensam em se negar a dar uma resposta ou a receber, acreditando que está se defendendo, mas você corre o risco de, mesmo se recusando, o oficial de justiça, por exemplo, certificar que você não quis receber, a pessoa não quis receber aquele documento, e o juiz vai considerar a pessoa intimada ou citada da mesma forma. E o problema aí é que você poderá perder um prazo, porque você não vai estar sabendo o que está acontecendo no processo. Muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Manhã. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigado.